Foram definidos os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, com direito a quatro clássicos estaduais. Serão duas partidas nesta fase. Os jogos de ida serão entre os dias 22 e 23 de junho, com o seguinte mando de campo. Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Goiás, Fortaleza e Ceará. Outro duelo aguardado será entre Atlético Mineiro e Flamengo. O Fluminense recebe o Cruzeiro, Bahia e Atlético Paranaense e América Mineiro e Botafogo também se enfrentam. A volta será entre 13 e 14 de julho. Os classificados para as quartas de final receberão R$ 3,9 milhões em premiação.